Música Oi TV, TV, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser vídeo de receita Uma receitinha que... Espero que vocês gostem, tá? É que lá no Brasil Provavelmente não tem Não tem como fazer essa receita Mas quem está aqui no Japão Eu acho que vai gostar da ideia, tá bom? Então essa ideia eu vi aqui no Youtube também Porque eu fiz e sobrou Então eu falei assim Será que tem algum jeito de reaproveitar? Porque ficar comendo a mesma... É que eu fiz demais, sabe? Então sobrou Aí eu falei assim Será que tem como fazer outra receita com isso? Tá bom? Então eu vou mostrar o que é que a gente vai usar hoje O que eu vou usar hoje é a sobra do chichu É aquela sopinha que vem cebola, cenoura, batatinha Ele é bem cremoso, sabe? E ele tá bom Tá gostoso Só que a gente já comeu ontem E a gente já tá... Não quer comer mais Então eu falei assim Vamos fazer outra coisa Primeiramente já fervi o macarrão E já cozinhei os frutos do mar Tá? Claro também de queijo Tá? Não pode ser aquele queijo quadradinho Que é mais comum Ou pode ser esse se você tiver claro E é tão ralado, sabe? Tá bom? Não tô falando É tão ralado, sabe? Tá bom? Não tô falando Se inscreva no canal Então coloquei no forno 15 minutos Daqui a 15 minutos eu vou abrir para ver Não vou ficar olhando É só esperar dar uma gratinada em cima Dar uma queimadinha legal Porque tudo já está cozido O macarrão está cozido O chichu, a sopinha já estava pronta Não precisa nem de temperar nada É só colocar o queijo em cima E esperar derregar antes Porque já está pronto Faltando 5 minutos, 10 minutos está ótimo Vou tirar agora Aí já volto E ficou pronto o nosso guratã Acho que não falei o que eu ia fazer Mas está escrito no título Então olha aqui o nosso guratã Eu vou colocar no pratinho Vou experimentar junto com vocês E aí E aí E aí Fala, Diego E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode parar, Lian. Pode parar. Ficou assim no seguradão. Como eu coloquei numa vasilha muito grande, não dá para tirar, sabe? Na verdade, você tem que colocar numa vasilha bem tipo ralinha, sabe? Mas vamos experimentar aqui que a cara está boa. Mamãe! Não tenho mesa, então estou experimentando aqui em pé mesmo. Itadakimasu! Ficou bom. O chichu já é gostoso. Então, ainda com queijo, o Diego está aqui querendo comer. Espera aí. Muito bom. Vou dar para o Diego. Espera aí, gente. Aqui o Diego está esperando. O Diego também. E aí, filha? Está gostoso? Dá joinha, então. Hum! Delícia? E aí, o Diego também quer comer, ó. Vou experimentar. Ah! Ai, meu Deus! E aí, Rio? Vem para cá. Está bom? Está gostoso? Está provado? Bom, gente. Ah, espera aí. Espera aí. Vou comer só mais um pouquinho, porque já são 8 horas e eu estou morrendo de fome, sabe? Hum! Ficou muito bom. O Diego também quer? Feio! Deixa eu dar um pedacinho. Então, Diego, ó. Ah! Ficou muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita inolada, tá bom? Eu também fiz a primeira vez e gostei do resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clica em gostei. Ai, meu Deus! A boca está cheia. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Vamos comer mais? Tchau! Tchau!